O que é o Cabile de Mulambo? Na ação do Cabile de Mulambo, o som era apenas o dos instrumentos, no ritmo do choro. Depois, o grupo ganhou voz, samba e um nome. Tem uma música do João da Baiana que chama-se Cabile de Mulambo. E é bom, a gente está dentro dessa tradição dos grupos de música, de samba e de choro, que se coloca um nome como esse. De andar engravatado, a minha cama é um pedaço de esteira, e uma lata velha que me segue de cadeira. Nome que segue a tradição dos sambistas do começo do século. Você tem flor do tempo, turunas, suvaco de cobra, nomes de choro, nomes de música, nomes esdrúxulos até, mas são interessantes no sentido da tradição. E a culpa foi de um convite há pouco mais de um ano para a inauguração de um bar. Desde então, o que era só canja de fim de semana se torna assunto sério. É uma velha coisa nova, né? Porque a música que a gente está tocando é velha, mas a ideia é nova. Ponta Grossa é uma cidade que tem tradição de samba e de choro, né? Que é uma tradição que se perdeu, como muitas coisas se perderam nos últimos 30 anos nessa cidade. Mas a prova disso é que quando a gente começou a tocar, a gente já atraiu um público que estava realmente sedento para ouvir esse tipo de coisa. Que é uma música que foge dos padrões comerciais, digamos assim, mas é uma música de qualidade e é impossível você não ser tocado por isso. O repertório dos Mulambos já conta com mais de 80 músicas de dezenas de compositores que fizeram a história da música brasileira. História marcada por polêmicas, por duelos travados nas letras dos sambas. O Nel tinha um defeito físico, ele tinha nascido em 1910 por puxar da ferro e quebrar o maxilar dele. Ele ficou com o queixo deformado. Você pode até ter a imagem ali do capo do disco, dá para ver um pouco isso. E o Wilson Batista, ele fez uma música chamada Frankenstein da Vila, chamando o Noel do Frankenstein. E toda essa polêmica entre Wilson Batista e Noel Rosa vai ser contada, ou melhor, cantada em 10 músicas. Discussão musical da década de 30, que começou com o samba Lenço no Pescoço. A frase que incomodou bastante o Noel Rosa é a frase. A frase que ele dizia assim, eu tenho orgulho em ser tão vadio. E o Noel, que tinha uma formação diferente do Wilson Batista, ele era da classe média, empobrecida, mas morava em Vila Isabel, tinha estudado medicina, era branco, tinha uma cultura diferente do Wilson Batista. Mas ele não gostou disso, ele era mais sofisticado. Daí, na verdade, o Noel não quis criar celeu, mano. Somente respondeu ao samba dizendo assim, não vou te chamar de malandro, sim de rapaz folgado. E no final da história, ele e o Noel Rosa acabaram se encontrando num bar, num café, e trocaram uma ideia. Sentaram, o Noel, tá bom, tá bom, deixa pra lá, compôs uma música chamada Deixe de Ser Convencido, que é a mesma música do Terra de Céu, e a polêmica em si encerrou. No show a gente vai tocar outras coisas. A minha cama é um pedaço de esteira, e uma lata velha que me serve de cadeira. E o português, meu amigo, sem orgulho, me sacode um calmo grosso, carregado no entulho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu ando com o sapato furado. Tenho a mania de andar engravatado. A minha cama é um pedaço de esteira, e uma lata velha que me serve de cadeira. E uma lata velha que me serve de cadeira. E uma lata velha que me serve de cadeira.